Eu vou te mostrar, Valu. Ontem, quando o Valu chegou aqui, o Thiago Fernandes também, eu chamei os dois e mostrei que eu havia recebido uma informação de que havia um movimento dentro do clube para que o Pedro comprasse o Cruzeiro. Tô certo ou tô errado? Ontem, quando vocês chegaram aqui, antes do programa, eu comentei que eu havia recebido uma fonte muito confiável que existia um movimento para que o Pedro comprasse o Cruzeiro. Eu apoio frontalmente, mas apoio mesmo. Porque, primeiro, se o Ronaldo dobrar o valor hoje e oferecer para o Pedro, é dinheiro de pinga para o Pedro. Se triplicar o valor que ele pagou, é dinheiro de pinga para o Pedro Lourenço. E eu acho que com o Pedro... Presta atenção, aí é uma opinião. Eu acho que com o Pedro Lourenço, tendo uma gestão, ele sendo dono e tendo uma gestão profissional, o Cruzeiro volta a ser o que era. Com o Ronaldo e o seu grupo, eu acho que eles vão tentar um negócio mais ou menos como o do Atlético Paranaense. Que vai aos poucos, com muito cuidado, mas aí correndo riscos e tal. É que há uma distância, mas assim, latifundiária entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Tem um latifúndio de distância entre clubes, tamanho de clube. Então, para o tipo de administração que o Atlético faz lá no CAP, é uma situação que o torcedor pode entender. No Cruzeiro é diferente, porque o Cruzeiro já experimentou o gosto doce de 200 mil títulos. Então, se esse movimento acontecer e o Pedro comprar o clube, eu apoio demais e acho que o clube estaria nas mãos, assim como o Atlético de Atleticanos, o Cruzeiro de Cruzeirense. Uma informação que recebi hoje pela manhã, ontem, de que havia conversa para acontecer. Hoje pela manhã, recebi uma informação da mesma fonte, de que há conversas para que o Marcelo Moreno seja um parceiro do Pedro na operação, embora não precise. O Pedro não precisa de ninguém para ser parceiro. Não sei se procede, não consegui responder. Dificilmente eu conseguiria essa resposta do Marcelo Moreno, depois do que aconteceu semana passada. Mas enfim. Agora, a informação que eu recebi. Atenção, Valu, eu vou te mostrar a fonte. Primeiro você vai falar se a fonte é boa. É boa? É. E o que está escrito aqui? Lê do jeito que está aqui. Só desconsidere isso aqui, porque ele errou. Tá. Nós vamos comprar o Matheus Pereira. A informação que eu recebi é de que o Cruzeiro vai comprar o Matheus Pereira. Não é de, ah, não estamos pensando, estamos avaliando. Não, vamos comprar o Matheus Pereira. Eu acho que é a grande notícia para o torcedor do Cruzeiro. Aí muita gente deve estar, ah, grande novidade. Que vai comprar para mim a novidade. É novidade. É novidade. Porque o Valu é meu guru. Então ele sabe quem é a fonte e essa não tem erro. Vamos comprar o Matheus Pereira. Informação relevante. É importantíssima para a torcida do Cruzeiro. Agora, eu não tinha dúvida em relação a isso, né? É um jogador realmente extraordinário. Eu tinha dinheiro demais. Espetacular, mas mesmo assim, mesmo assim, se o Cruzeiro não faz esse movimento, pode ter certeza que outros clubes da Série A... Então, esse era o problema. Esse era o problema, Bolivar. Se o Cruzeiro não fizesse esse movimento, alguém ia fazer. Se o Cruzeiro só tentasse, ah, vamos dividir, que ainda as negociações eram. Como que o Cruzeiro vai pagar isso? O Cruzeiro já sabia o valor. 12 milhões de euros, algo próximo de 65 milhões de reais. O Cruzeiro tem isso. 70 milhões. É, tem isso em caixa? Não vai ter. Para pegar e pegar já, ah, vou pagar. Tendo suportes, tendo aporte, é uma coisa certeira. É uma... O Matheus Pereira é hoje o melhor momento de qualidade técnica que o Cruzeiro tem. O depósito que o torcedor faz diretamente nesse atleta é fundamental para o Cruzeiro ao longo da temporada. Então, é uma necessidade. De cabeça. E ter essa informação é extremamente valioso o cara ficar aqui no Cruzeiro. De cabeça, o cara que foi comprado aqui no Brasil por isso, o Arrascaeta. O Cruzeiro recebeu na época 72. É, o Flamengo pagou acho que 12 milhões de euros. Salvo engano, 12 milhões de euros. É, dava 72 o Arrascaeta na época. É que assim, tem mais 3 milhões de euros que vão para o time lá do Uruguai, que é o Defensor Sporting. Mas o Arrascaeta custou 12 milhões de euros, o Cruzeiro recebeu 12 milhões de euros na época. Então, é um valor muito alto. Mas eu acho que vale a pena. Mas é um atleta muito diferente, né? A qualidade do Matheus Pereira realmente é uma coisa... Eu acho que vale a pena. Cara, eu não sei falar assim, não estou falando nem a respeito de titularidade. Você pega os outros 19 clubes do Brasil e pergunta para os outros 19 clubes assim, você gostaria de ter o Matheus Pereira no seu elenco? Veja bem, eu não estou colocando ele como titular nos outros 19. Nos 19. Eu acho que nenhum dos outros 19 vai falar assim, ah, não, a gente já está bem aqui. Não, todos, todos. Com sinceridade. E quer uma outra informação? E aí eu estou dando a dimensão realmente do Matheus Pereira. Ninguém está falando dele aqui, comparando com o Alex, o Rivaldo, enfim, a dimensão daquilo que ele pode oferecer dentro do nível do futebol brasileiro. É verdade, é verdade. Tem uma outra informação. Eu procurei, eu recebi de uma fonte também confiável que o Flamengo estaria de olho, depois da saída do Everton Ribeiro e tal, que estaria de olho no Matheus Pereira. E aí chamei o Vene Casagrande. É bom, Vene? O Vene é ótimo. O Vene, hoje é o brocador, né? Ele, o Thiago Fernandes e o Nicola são os maiores brocadores da imprensa no Brasil. Procurei o Vene Casagrande, falei, Vene, do lado de cá eu consegui a informação de que o Flamengo estaria interessado no Matheus Pereira. Você consegue cavar daí? E o Vene Casagrande cavou e me retornou dizendo o seguinte. Deixa eu achar aqui, para não ser injusto. Mengão faz tempo, alguém mandou para ele, tá? Mengão faz tempo que quer. Antes de vir para o Cruzeiro, teve a procura. Agora em abril, acho difícil, mas... Agora em abril, acho difícil, mas... Que a janela fecha agora, Thiago? Fecha sexta-feira, né? Fecha sexta-feira, né? Mas não poderia, não. Eu estava dando uma lida sobre esse assunto. Por isso? É por isso? Não, não pode porque ele, na verdade, não pertence ao Cruzeiro. Ele pertence a um clube do exterior. E aí hoje não é possível esse reempréstimo nessa janela de transferências agora. Não seria possível esse reempréstimo. Então por isso que essa pessoa respondeu isso para ele, que na janela de abril não teria. Não teria, mas em julho... Quando poderia ser, caso acontecesse? 2 de julho eu acho que reabra a janela de abril. Então a partir de 2 de julho... 10 de julho a 2 de setembro. Poderia. Só que agora pela manhã, essa fonte que eu mostrei para o Valu aqui, desculpa, mas não pode ser uma fonte melhor, diz que o Cruzeiro vai comprar o Matheus Pereira. Então quer dizer, gente, é muita grana, são cerca de 60 milhões de reais, né? Quase 70. Quase 70 milhões de reais. Se levarmos em conta pelo que custou a SAF ao Ronaldo e o que vai custar um jogador, é muita grana. Mas a informação dessa fonte é de que vai. E o Vene Casagrande confirmou com uma pessoa do Flamengo que de fato o Flamengo tem interesse, mas para abril não daria. Ou seja, talvez eles tentassem em julho. Só que eu acho que em julho, quando eles tentarem, o Matheus Pereira já tenha assinado com o Cruzeiro. Ou seja, tem que comprar, né, Valu? O Matheus Pereira sem contrato aqui não dura uma semana. Essa é que é verdade. Não dura uma semana. Ele vai ter propostas não somente daqui, como também de fora também, do próprio futebol árabe. Ou até a gente tem que lembrar que tem um jogador com uma passagem excelente no futebol inglês, jogando na Premier League. Então, realmente, eu penso que é um movimento mais do que acertado do Cruzeiro. O Matheus Pereira é um jogador exaltado pelo grupo, jogador que se doa muito dentro de campo, corre bastante. E é claro, quando a bola chega nos pés dele, é a chance, como disse bem o Elton, de sair alguma coisa de mais diferente. Ele coloca o time para jogar de uma forma, assim, que é absurda, de um lado e do outro. E é aquele jogador que está sempre querendo, realmente, fazer algo. Ele não é aquele camisa 10 que, de vez em quando, ele entra para o meio da defesa. Não, ele... Quando a bola não chega nos pés dele, ele fica incomodado de não participar da partida. Já foram sete assistências, né, Valor? Foram seis assistências. E é difícil marcar aquele corre o campo todo. A linha intermediária, ele se movimenta. Se você estava olhando lá, até no aplicativo que o Tiago Fernandes disse aqui, sobre o mapa de calor dele, é impressionante a movimentação do Matheus Pereira, cara. É difícil. Se for marcação para o setor, dificulta. Se for perseguição longa, ninguém tem feito muito isso. É difícil de mais marcar. E quando a bola cai no pé dele e ele joga mais tranquilo, o adversário não enxerga que ele é o... Ah, não, temos que eliminar alguém que passe essa bola para ele, para ele não dar o último passo. Porque ele resolve muita coisa com toques. É isso aí. A bola chega nele com toques e ele mete os caras na cara do gol. Claro, muita sabedoria, muita qualidade, né? E muita visão de jogo. Ele faz o time do Cruzeiro jogar e por isso que não tem outro caminho para o Cruzeiro, a não ser fazer esse investimento. O Tiago Fernandes está apurando outras informações envolvendo a SAF do Cruzeiro. Ele fala daqui a pouco, porque agora para... Foi dita por você que você estava apurando a respeito da SAF. E a situação é a seguinte. Pelo que me passaram, Everton, hoje não seria possível o Ronaldo negociar esse percentual que ele detém da SAF. Ele teria que permanecer como sócio majoritário do Cruzeiro por um período mínimo. E hoje ele ainda não atingiu esse período mínimo. Então, caso haja algum interessado em se tornar sócio da SAF do Cruzeiro, pelo contrato de compra que o Ronaldo assinou lá atrás, hoje esse novo sócio teria que ser um investidor com um percentual menor do que 50%. Porque, de acordo com o contrato assinado de compra pelo Ronaldo, lá em 2022, aliás, entre o final de 2021 e início de 2022, o Ronaldo não pode ainda deixar esse papel de sócio majoritário da SAF do Cruzeiro. Eu tenho dúvidas sobre isso. Ele tem um período mínimo para permanecer como sócio majoritário. Mas eu tenho dúvida. Eu me lembro que quando esse assunto da SAF veio para o programa... Salve engano, cinco anos, Tiago. Eu não tenho certeza. Cinco anos? Salve engano. Me parece que eu tinha recebido... Ele ainda não me passou o tempo exato. A pessoa que me passou isso não me passou o tempo exato. Aliás, tem um movimento de gente do Cruzeiro tentando travar esse alinhamento do Pedro para comprar a SAF. Tem gente lá que não está querendo de jeito nenhum. Por quê? Estranho, né? Boa pergunta. Não sei por quê. Eu lembro quando virou a SAF, me lembro bem que quando virou a SAF, teve um papo de que ele poderia deixar e sair quando quisesse, quando ele bem entendesse. Eu tenho quase certeza que nós falamos isso aqui. Eu gostaria de saber se há esse período e qual é a data que ele pode já vender e deixar de ser dono do Cruzeiro. Eu acho que o Ronaldo, ali atrás, eu acho, comprou para ter lucro, para ganhar dinheiro. Eu compro por R$ 400 e vendo por R$ 1,1 bi, R$ 200, dou uma equacionada nas dívidas aqui, resolvo e vendo por R$ 1,200. Eu acho que foi isso. E aí você tem um cara que é um bilionário. Eu estava conversando com o André hoje. O André, os números, você acha que o Gustavo Lima tem que ser sócio dele? Eu acho que o sócio tem que ser Gustavo Lima e Pedrinho. grandes cruzeirenses. E aí, grandes cruzeirenses à frente do Cruzeiro. Gustavo Lima também é um bilionário. É, eu acho que hoje, HG, falando sério isso, a gente pega as outras SAFs aí. Poxa, do Botafogo tem o Textor. Ele, muitas vezes, me parece nem aí para o Botafogo. Me parece muito mais preocupado com os interesses dele. Eu vejo o Ronaldo, muitas vezes, dessa forma no Cruzeiro também. Então, eu gostaria de ver dois cruzeirenses natos à frente do Cruzeiro. Eu também gostaria, acho que é salutar. Primeira rede de supermercados de Minas Gerais em faturamento, 17,3 bilhões o faturamento. Aí você pega aí o que ele pode ter de lucro na operação. Então, enfim, não dá no negócio de 17 bi, eu não vou me arriscar a dizer qual é o lucro mensal dele numa operação dessa. Enfim, não vou me arriscar a dizer. Só que nós temos que pesar, não é só o lucro do supermercado, não. É que dentro do supermercado, em cada loja, que são mais de 300 lojas, em cada loja tem vários produtos que são da marca dele. Então, nós estamos falando do lucro só da operação do supermercado. Imagina a operação dos produtos que ele tem, da pecuária, um homem forte num monte de coisas. Então, nós estamos falando de um cara que é muito mais rico que o próprio Ronaldo Fenômeno. É um bilionário. Então, se quiser, 800, um bilhão, não sei quanto, você é dinheiro de pinga para ele. Não, é só uma dúvida. É porque a gente está falando no nome do Pedrinho e o Pedrinho já tem uma participação dentro do Cruzeiro. Eu estava tentando, era conversar com o Thiago, saber dele se ele tem essas métricas e se existe realmente essa participação. Você me ajuda se eu estiver errado. Hoje, quando eu fui correr atrás dessa informação para saber sobre a situação da possibilidade do Pedrinho comprar esse percentual do Cruzeiro, essa pessoa que falou comigo me explicou que o Pedrinho emprestou 100 milhões à época. E aí, naqueles 100 milhões, uma das garantias era de que, se o Ronaldo quisesse, o Pedrinho poderia ficar com esses... Ele até usou a palavra correta comigo, mas eu não lembro exatamente. Debenture. Debenture, é isso. É debenture. É, seria uma espécie de garantia. E aí, o que é garantia? Se o Ronaldo não quiser pagar esses 100 milhões, então o Pedrinho vai ficar com esses 20%. Caso o Ronaldo queira pagar esses 100 milhões... Ele pode pagar e continuar com 90%. Ele continua com os 90%, os 10% da associação. Então, o Pedrinho, na verdade, ele ainda não tem. Ele não tem. Não tem esse percentual. Esse percentual é uma espécie de garantia pelo empréstimo que o Pedrinho fez. Foram 100 milhões aí voltados para a gestão do Ronaldo, digamos assim, usar da maneira que pensasse ser a mais necessária. E os outros 32 milhões investidos na melhoria dos centros de treinamentos, né? Na Toca da Raposa 2. Inclusive, em uma... Salve engano, na final do Campeonato Mineiro, o Pedrinho falou com exclusividade ao canal Samuel Venâncio, que vai se mudar o nome do centro de treinamentos. Vai se chamar Pedro Lourenço, inclusive. Sabe que eu conheço, Bolivar, é óbvio que em qualquer situação dessa você sempre tem uma corrente contrária. Normal e que bom que é assim, né, Bolivar? Claro que sim. Que bom que é assim. Claro que sim. Então tem uma corrente contrária. Mas eu gostaria muito, sinceramente, sinceramente, cara, que o Cruzeiro fosse de um cruzeirense. Nato, fanático, que vai enxergar o Cruzeiro do tamanho que o Cruzeiro efetivamente é. É, porque é o seguinte, eu sei que é um negócio, cara, eu sei que é um negócio, eu sei que é um negócio, mas eu acho que uma dose de ousadia no Assafe, que foi o que fizeram no Atlético, porque no Atlético os caras depois só fez o processo girar e assinou. Mas o Atlético já é Assafe a partir do momento que os R's entraram ali. Perfeito. Sinceramente, o clube mudou e mudou para melhor. Mudou e mudou. Você pode ter ressalvas da forma que a operação aconteceu, mas o clube mudou e mudou para melhor. Eu entendo e repito, a turma que está no Cruzeiro hoje está tratando com muito cuidado, não gasta mais do que arrecada e tal. Mas é que eu acho que essa virada demoraria muito tempo, talvez com o Pedro sendo dono, injetando dinheiro, mas com uma gestão extremamente profissional. Eu acho que o Cruzeiro poderia atravessar a Lagoa da Pampulha de lanche e não há nada, para ser mais claro. É só colocando que a gente já discutiu bastante a respeito disso, quando a gente vê os gestores do Cruzeiro falando, indo a público e dando entrevista. A gente entende que para gerir, para fazer gestão, é importante a gente afastar um pouco o coração. Mas dentro do futebol, para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente entende como melhor, é necessário ter uma aproximação do coração nas coisas feitas com a razão. Então, eu acho que existe um afastamento dessa gestão do Cruzeiro com as coisas que são mais de torcedor, que é necessário ter esse tipo de aproximação. Não é remeter, porque muita gente, quando eu fiz o comentário na semana passada, pegou e falou assim, Elton, mas o Cruzeiro já teve cruzeirenses na gestão e se arruinou. Mas o Cruzeiro, se a gente pegar três anos da história centenária do Cruzeiro, eles não podem significar toda a história do Cruzeiro. O Cruzeiro, antes desses malditos que passaram lá e arruinaram o Cruzeiro, tiveram outros tantos cruzeirenses... Tem que nem a Cruzeirense, né? Tiveram tantos cruzeirenses que fizeram a história grandiosa do Cruzeiro. Então, eu acho que quando, é uma opinião minha, quando eu vejo os gestores atuais do Cruzeiro falando, é um afastamento tão grande que eu acho que o Cruzeiro pode se perder. Um exemplo desse foi quando o Cruzeiro lançou como mascote aquele primeiro raposão que a torcida execrou. Aquilo é um distanciamento do que a torcida entende como ideal e do que efetivamente representa. Eu acho que seria muito interessante esse movimento pela torcida do Cruzeiro e do Pedrinho lá. O Pedrinho é muito capaz, né? Não é à toa que é um empresário de sucesso. Entre as dez maiores regras do Brasil. Exatamente. E é um cruzeirense. E aconteceria muito bem falado, Everton, a questão do Atlético, né? O Atlético, a safra do Atlético, a grande vantagem, que independentemente de qualquer coisa, é de grandes atleticanos. Do Rafael Menino, do Rubens Menino, do Renato Salvador, do Ricardo Guimarães, do próprio Sérgio Coelho. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso. E o Pedrinho aportaria esse sentimento de cruzeirense que entende do riscado fazendo uma gestão profissional no Cruzeiro. Eu acho também que aceleraria bastante esse processo da safra do Cruzeiro e com uma identidade que só quem torce, quem realmente carrega, sabe fazer. Agora imagina esse quarteto, daqui a dez anos na safra do Cruzeiro. Qual quarteto? Pedro Lourenço, Gustavo Lima, Bruno Vicentim, Thiago Valor. Os quatro cruzeirenses milionários. Ah, você sim. Você sim. Não, não, você vai fazer. Você vai fazer porque a gente quer. Não, não faço parte. Não, você vai fazer. Vai fazer. E se não te convidar, e se não te convidar, Mohamed Ali, você é a cara dele. Se não te convidar, se você não fizer parte do quarteto, nós vamos boicotar. O Valor lembrou aí de um outro grande cruzeirense com muito potencial também. O Valor não, pô. O Valor, o Thiagão. Ele agora tem cabelo, o Bolivar. E com expertise também no futebol, que é o Bruno Vicentim, né? Eu acompanhei de perto lá tanto o Alverca como esse movimento e esse investimento no Santa Clara. Você foi pra lá, né, o Bolivar? É, é impressionante. Fazem um trabalho. O Alverca continua ali na terceira divisão tentando subir. O Santa Clara caiu, mas enfim. Comprou um clube, primeira divisão, e faz um trabalho espetacular lá. O Claus acha que continua lá, né? O Claus tá no Santa Clara agora. Tá no Santa Clara. É. Começou no Alverca e foi pro Santa Clara. O Bruno Vicentim é outro grande cruzeirense também. Eu tive um contato. Você já imaginou? Tive um. 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 Na casa do Valor, mansão do Valor. Lá não cabe não, queria. Mansão dos Valor. Não. Lá não cabe. Tive um. Obrigado.